Olha lá, olha lá, mestre, comenta sobre isso, porque isso aqui eu acho mó barato isso aqui. Eu acho que o Marcelo Benig seria bom pra ele trabalhar na televisão, porque o negócio dele vai aparecer, e chega na hora gás, o couro com medo, pra voltar, é uma palhaçada, consegue a palhaçada? Os caras vão parar, dizem que luta livre é sempre livre, vai ser livre, mod, isso é o que os caras tem que usar. Eu não sei que eu vou quebrar a cara dele, né? Vou quebrar a cara dele, vai ter a carne de galinha, de pescoço e galinha mesmo, vou pegar e vou massacrar. Beijinho, meu amor. Agora, mestre, me fala uma coisa, eu tenho certeza que hoje vocês seriam amigos. Olha, rapaz, olha, veja bem, rapaz, o Benig, cara, foi uma coisa muito interessante, né, cara? O Benig era um grande campeão, né, que Deus o tenha, né, cara? Mas ficou naquela pilha, né, cara? Aquela pilha danada, né, cara? Eu botava uma pilha nele, ele era pilha fraca, né, cara? E nós fizemos várias situações. Olha, rapaz, tem uma coisa, uma vez, cara, que nós marcamos, né, ele marcou umas duas vezes, ele não foi, né, cara? E na terceira vez, eu marquei no Creeper, tá? No Creeper ali, no Leblon, né? E eu, olha que loucura, cara, eu com cem garotos, né, cem atletas meus, né, ali, pra sair na porrada com o cara, entendeu? Agora tu vê, eu de sungão, tênis e joelheira, cara. As 14 horas no Creeper, não lembrou ali, cara? Agora tu vê, cara, todo mundo tinha que ser preso, né, com isso, né, rapaz? Vou te contar uma loucura, cara. Outra geração, né? É, rapaz. Mas veja bem, mas veja bem, isso foi válido, foi muito válido, foi muito, porra, legal. Foi uma coisa de samurai, não teve uma covardia. Naquele dia lá do seu Hélio, cara, eu vou te contar, eu cheguei lá com 650 homens, tá? Nunca a integridade física de todo mundo foi preservada. Nunca teve uma covardia, eu nunca fiz uma covardia com ninguém, pelo contrário, cara. As coisas tem que ser mano a mano, entendeu? E sem covardia, entendeu? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.